Oi, eu sou o Thiago Reis e galera, há um tempo atrás eu descobri uma nova marca de carro se chamada Tesla. Esses carros, no momento que foram inseridos aqui no Brasil, teve muita expectativa, muita gente ficou ansioso para poder ter um carro desse. Porém, o carro chegou com um valor um pouco alto, meio complicado de você adquirir um carro desse, até porque é um carro 100% elétrico. Elon Musk se mostrou muito mais capaz do que a gente imagina. Como um cara que mexia com uma coisa, começou a trabalhar com outra e do nada ele fez uma das coisas mais históricas do mundo. Elon Musk conseguiu fazer um foguete da ré. Esse cara vem revolucionando a história do nosso mundo com tecnologias que realmente estão fazendo diferença na nossa vida. Carros elétricos, satélites, telefone, antenas Wi-Fi e viagens para Marte. Ou seja, Elon Musk se tornou o cara mais popular do mundo. E com toda essa história, onde que se encaixa essa história dentro desse vídeo aqui agora? Eu sou um moleque sonhador e quando esse carro foi lançado me bateu uma curiosidade. Será que um dia eu vou poder comprar um carro desse? Mas existem pessoas que infelizmente não são agradadas por esse carro. Porém, como sou um criador de conteúdo, logo pensei. Como seria se eu trouxesse um Tesla dos Estados Unidos para o Brasil? Eis que então eu tive a oportunidade de fazer a maior loucura de toda a minha vida, molecada. Eu, Thiago Pereira dos Reis, acabei de comprar o meu Tesla nos Estados Unidos. E o mais louco de tudo, ele já está vindo para o Brasil. Oi, eu sou o Thiago Reis e galera, é o seguinte, molecada. Eu estava aqui do outro lado contando para vocês um pedacinho para o meu editor, né, o Zizi. Resumir a história, colocar um pedaço dela, mas que o porquê que a gente estava querendo falar do carro, tá ligado? E, mano, quase me veio aqui de verdade a vontade de chorar, molecada. Porque eu acabei de comprar o meu carro novo, molecada. Dez focos para mim, que eu preciso desses focos agora. Rapaziada, meu novo carro é um Tesla. De nave, o bonde voa. Ah, moleque! Quem duvida, duvidou, meu parceiro. Mas é verdade, eu comprei um carro novo nos Estados Unidos, molecada. A gente importou um Tesla dos Estados Unidos. Ele já está todo programado, inclusive ele já está a caminho, já está no oceano Pacífico, dentro de um container, chegando aqui no Brasil para mim. É o seguinte, hoje a gente vai revelar então para vocês qual é a cor do carro. Pô, cara! Porém, eu não vou revelar o modelo do carro, Té. Porque tem vários modelos de Tesla, tá ligado? Se não me engano, tem uns 6, 7 modelinhos assim que é acessível, que eu conseguiria ter ele aqui no Brasil, tá ligado? Então hoje eu vou revelar para vocês, já está revelado na verdade, é um Tesla, mas quero contar para os meus amigos também, que eu comprei um Tesla, molecada. Ou seja, mano, vai ser muito louco demais, porque em Londrina, que eu saiba, não tem ninguém que já gravou isso, não tem ninguém aqui que já criou esse tipo de conteúdo. Então é um carro novo, é um carro com uma proposta diferente, tá ligado? Com certeza! Faz muito tempo que eu quero ter um carro desse, molecada. E, nossa, Tiago, né? Alguém já vai comentar. Galera, é o seguinte, para poder comprar o carro, eu não podia comprar o carro, tá? Eu não podia de forma alguma. Só em filme. Mas quando vai chegando no final do ano, o banco vem com propostas interessantes que me agradou muito, tá ligado? Então eu consegui pegar esse dinheiro e eu vou pagar ele parcelado. Esse cara é muito doido. Justamente para trazer conteúdo. A gente é criador de conteúdo. Bota! Inclusive, daqui a um tempinho, Teca, eu não posso dar muito spoiler, não, mas tem uma novidade chegando para vocês aí, hein? Outra? Outra, Teca. Essa em janeiro vai para quem quer começar a trabalhar com o YouTube, para quem quer aprender mais sobre o YouTube, tá ligado? A gente está fazendo uma parada louca e vocês vão saber. Beleza, vamos lá então. Vamos entrar aqui então. Eu vou gravar a tela aqui para vocês. Bom, galera, é o seguinte, eu estou dentro aqui do guia da Tesla. Vem cá, vem cá, vem cá. Renan, 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 galera, quem quiser saber o meu carro novo, brota, brota, brota. Chama a Léo, chama a Renato, chama todo mundo. Ó, já pega os dois a reação, Gui. Esse é meu novo carro. Mentira, seu c... Mentira. Comprei um Tesla, Renan. Para, velho. Comprei, mano. É nada. Comprei, mano. Calma, mano. A gente vai estar olhando aqui os modelos ainda, mas já comprei. É o carro dos meus sonhos. Mano, eu comprei um Tesla aqui. Sabertruck, mano. Eu andei um Tesla lá e gravando. Eu só não vou falar para vocês o modelo do Tesla, que é o que eu quero que vocês desculpem agora. Posso falar uma coisa legal? Vem te falar, mano. Qual? Sabertruck. Não, eu não... Não, não é porque eu não tenho como comprar mais. Eu vi o Edu falando que os Teslas abaixou nos Estados Unidos os valores, tá ligado? E o Model S está 92 mil dólares. Mano, é... De graça, velho. De graça. Ó, então vamos lá. 2 segundos, 0 a 100. Tá gravando a tela aqui. Ó, existem... Existe esse aqui, tá? Que é o sedã deles. A versão mais simples. Nossa, está em euro. Que é o Tesla Model 3. Ah, esse daí foi que a gente alugou nos Estados Unidos. Eu e a Dani. Você já alugou um desse? Uhum. Eu andei um desse. No meu canal? No Brasil. Eu não lembro que você está alugado. Nós andou na Funky West, mano, com esse carro. Ah, é verdade mesmo. Ó, é um carro que custa aqui, ele está em euro. Custa 39 mil. É, basta. Mas no Brasil esse daí custa uns 500, hein, mano? Mano, um desse aqui eu vi o mais barato usado, 500 mil reais. Esse aqui é o Tesla Model 3. Esse aqui provavelmente é o... Mais simples, né? O mais simples deles, mas assim, é muito bom. Mas é muito top. Olha, quando eu fui vender meu M2, eu pensei em pegar um Tesla, porque eu posso essa tecnologia. Mano, eu lembro quando a gente falou... Mas fiquei com medo também, fiquei com medo. Tem um Tesla que abre a porta para cima, irmão. Então, aí é o seguinte. É isso. Comentem, é o que eu falei, eu não vou revelar o modelo do carro, mas eu comprei um Tesla. Meu novo carro é um Tesla. Então temos esse carro, que é o Tesla Model 3, de entrada, que é o top. Quando a gente foi para os Estados Unidos, que não alugou esse carro, eu fiquei com medo de alugar para ver se não tinha carregador. Tiago, tinha carregador para tu, com o telado. Não tem, né? Aí, para carregar a bateria inteira, ficava tipo uns 2, 3 dólares, se não me engano. Eu ia. E aí, você carregava o carregador rápido, ficava 30 minutos, mano. Nós íamos no shoppingzinho comprar uma coisa e quando voltava, estava cheio. Aí, pode ir para o balneário. Aqui, eu já sofri muito com isso aí. Temos também o Tesla Model X. Não. É, perdão, o Model Y, que também é um carro... Família, né? Família, exatamente. É um carro... Bonito, né, mano? Assim... Ele é simpático com a carinha dele, né? É, ele é simpático. Ele é para comprar o Tesla. Meu novo carro, molecada, é o Tesla, molecada. Ih, 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 ih. E o ala, ala, ex, alec. Mano, eles que vêm até aqui. Comprei um Tesla... Mano, não é zoeiro, não é zoeiro. Sério, juro pela minha filha, mano. Desbloqueia o celular agora para mim. Por quê? Desbloqueia o celular agora para mim. Ah, aí. Ixi, mano. Desbloqueia agora. Desbloqueia. Eu não posso mostrar para você. Desbloqueia. Eu não quero falar um... Desbloqueia. Desbloqueia, mas eu não quero fazer... Desbloqueia, mas eu não quero fazer... Desbloqueia, desbloqueia. Desbloqueia, desbloqueia. Desbloqueia, eu mostro aí. Não, não, não é gostar. Desbloqueia o celular na minha mão. Você vai ver o modelo? Não, moleque. A verdade é isso. Você não está devendo, desbloqueia essa porcaria. Desbloqueia aí. Desbloqueia. Pega o sapo. Pega o sapo. Ele quer mentir para nós. Desbloqueia então. Então peraí. Desbloqueia o bagulhinho, tio. Deixa eu mostrar aqui o carro e você vê se é verdade. É mentira. Não, não, não. Não, não. Não, não, eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você. Ah, não. Não, não o modelo, não vou mostrar o modelo, não vou mostrar o modelo. Fica aí, galera. Você não pode ver o nome. Tá bom, eu já sei quem que é, eu já conversei com ele. Pode dar fora. Vai ser, pô, vai deixar. Calma aí, eu vou mostrar o Pix, ó. O Pix. Certo, passa para cá. Não pode. Será? Não, 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 não. Volta na conversa. O quê? Calma. Aí, caralho. Calma. O quê? Calma. Virou bagunça agora. Tem dois carros aí. Não, é modelos. É por isso que agora vocês vão tentar descobrir o modelo. Eu estou acreditando, hein, Giovanni. Não é zoeira, não é zoeira. Não é um Tesla, mas não dá para saber. Qual vocês acham que foi? Qual o PIT? Tesla Model 3, Tesla Model Y. Pode ser também... É daquele volantinho. Peguei o Playde também. O mais dobro, né? Será, né? Será, né? O Playde, né? O Playde. Será um milhão e meio. Aquele lá é... Ele deu 400, mas eu caiu. Temos também o Tesla Model S, mano. Que esse aqui é o que você está falando aí. Não, é o Playde. É o Playde. Ah, não, mas o Thiago, ele é muito bom de vaca também. Eu não entendo. Ele fala que o mesmo carro é o carro. Entendi. Eu falei, não, esse aqui está. 96 mil dólares. É isso. Ele parece um Macerati. Mano, esse carro é muito lindo. Ele é chique, mano. É aquele que abre as partes para cima, igual ao Gavioto? Aí, esse aí é o Model X. Mano, olha esse carro, velho. Percebemos. Puxa, ele está andando aonde? Na neve. Olha isso, ó. Beleza. E é branquinho, é lindo, é lindo, é lindo. Só que eles têm um teto panorâmico, é uma coisa mais linda, mano. Todos têm teto. Todos? É. Temos também aqui a versão... Isso. Porco, né? Porco Edition, né? Porco Edition. Temos também, cadê a versão? Aqui. Model X. Cybertruck. Olha, eu vi um Cybertruck, mano. É um... Ah, o Model X parece uma pulgona, mano. Eu acho bonito. É. Você não comprasse... Ah, deu uma parada. Você vai mentir. Nossa, bonito, né? Tem isso aí, ó. É bonita, mas é essa traseira do bicho aqui. Ah, mas tem... Olha, olha, olha a porta do bagulho. Será que você comprou ideia? Olha isso, mano. Isso, irmão. Você vai me comprou ideia. Olha essa porta, moleque. Isso aqui já lembra, sabe o quê? Um... Gabiato. Uma pulga voadora. Uma BMW 8, mano. Uma BMW 8, mano. Que pariu. Gabi, pior que ela não abre, tipo, assim. Ela abre assim, ó. Nossa, fechadura dela é lá em cima, né? Ah, caralho. Renato, também temos aqui como opção que eu possa comprar. Prisciano, será que o carro que você comprou com ele é feio? Tem o Home Elétrico, eu vi hoje. Não, é um Tesla. Não é pra saber com o que é, mano. Cadê? As dovas... Então, isso é o que eu ia achar. Ali tem o Cybertruck mesmo? Tem, o Cybertruck. Olha que o Cybertruck tem mesmo. Olha lá. Não aparece. Ah, já é notícia. Olha, como você tá ralhando dinheiro, assim, que eu não tô entendendo? Ah, é, tá ligado, né, pai? Olha, Léo, você não trabalha? Sim. Ah, é verdade. Eu trabalho bastante. Cadê a porra desses outros carros? É, é só esse aqui. Ele tem, né? É, sempre. Tá fazendo o que? Essa, Model X, né? Trade, trade. Esse aqui foi um dos mais cobiçados, assim. Foi o carro que eu mais... Nossa, ele é esportivão, mano. Parece o calor que eu faz isso. Foi o que eu mais gostei, com a palavra bem sens... Mano, olha a interna desse carro. É baixinho, né? É esse carro. O louco, o volante é de kart. Eu posso falar, se você comprar esse carro, você vai ter... Não tem um carro na Terra que vai ganhando racha. Mil cavalo? É. É mil cavalo? É. Ele vai ganhar um racha de dois segundos. Ele vai ganhar um racha de dois segundos. Não tem nem moto pra bater isso. Ipa, é mil cavalo. Então, você sabe assim... Um, dois, três... Só que, assim, é um carro que hoje você vai pagar um milhão e duzentos milhares. Não é mais, porque ele não falou, é... Um milhão e duzentos milhares. Não, né? Isso, o Audi valeu oitocentos. Você deu mais quatrocentos e pouco. Um milhão. Caraca, aquele Audi valeu milhão, né? É oitocentos pra encontrar. É aí que tá. E agora? E agora? Tá bom, já viram demais. Que carro vocês acham que eu comprei? Que cor que é? Vermelho. Vermelho. Já falei. É um... Já referi tudo. O Tesla vermelho dele é aquele vermelho meio vinho, né? Não é isso, não? Estou errado. Carro é bonito. É assim, eu quero deixar a surpresa porque o carro tá vindo de contêiner dos Estados Unidos. Tipo um Tesla Papero. É um Tesla Papero. Novo, zero. Ah, zero quilômetro. Zero quilômetro. O carro tá vindo... Não, mas era dois mil quilômetros ou zero quilômetro? Zero quilômetro. Olha, eu acho que é um Tesla Papero lá. No saquinho. Não sei se vai vir o saquinho que você quer. Caramba. Se ele só vem no painel, né? O saquinho é o painel. Não, ele vem tudo na roda. Caraca, uns pares. Não sei, não sei. É que não é o que eu vou tirar do contêiner. Eu não vou estar lá. Eu queria poder estar lá, mas não vai dar. Mas vai ter que estar, mano. Eu já vou chegar e ele já vai... Esse mundo tem que tirar o carro de dentro. Então eu vou estar lá e eu vou entrar lá. Você com Tesla? Ele vai falar que o cara vem rodando. Parece que o Tesla é pra... Eu não sei se vai precisar rodar. Eu acho que talvez ele precise ligar o carro pra mim até a cara. Eu não sei, eu não sei. 5 mil gramas. Mas ele vai te encarnar com o carro um pouco. Vai chegar em Manaus? Paga o pacote pra ele andar sozinho, velho. É 7 mil dólares. Eu fiquei sabendo... Tudo isso? Eu tenho como eu shippar o carro, colocar mais potência nele. Meu Deus. Stage 2. Traga o chip do operador. Ué, eu não shippou o Stage 2. Ué, eu não shippou o Stage 2. Você tá lançando um agora? Você não viu? Você não sabe o trunk? Então pega um dedo. O carro ganhou de uma Porsche puxando outra Porsche. Não, aquele lá em vez sim. Mas sabia que se shippar o Tesla no próximo upgrade, ele cancela? Sério? Ele cancela todos os chips. É porque ele é por satélite. Sabia? Todo upgrade que ele dá, ele cancela todos os chips. É só colocar turbina, é só colocar bateria de caminhão maior. As mora, as mora. Rapaz, se eu ligasse a vira do Léo lá. O Léo perguntou como que eu comprei. Realmente assim, mano... Financiado, pô. É caro, tá ligado? Não, é verdade, Léo. O banco me fez uma proposta. Mano. Inrecusável. Eu fui lá e peguei o dinheiro à vista que eu precisava para... Pegou o dinheiro à vista? Não. Aí vocês tem que aprender. Se eu vou lá e pego o carro financiado, eu não consigo fazer nada com o carro. Daqui a seis meses eu não posso trocar, não posso vender. Você emprestou o dinheiro, pegou o dinheiro à vista. Agora eu peguei o dinheiro do banco, paguei o carro à vista e vou pagar o banco parcelado. É a melhor coisa. A diferença do carro não fica consignado. Se eu quiser vender o carro... Exato, amanhã eu posso vender o carro se quiser, entendeu? Ele pegou uma empréstimo pessoal, ele pegou uma empréstimo pessoal. Se você vai lá e... Não fica alienado. Faz vinte e quatro vezes o bagulho. O cara assume a parcelinha. Mas quem que assume, Léo? Olha o tequinho. Olha o tequinho. Vocês não são vocês que tem que aprender como empresário. Isso que... Estou ficando até laranja agora. Estou aprendendo como... Eu tenho que fazer um curso com vocês. O cara pega 400 mil no banco. Compre um carro. E eu tenho que aprender com ele. E quando você financia um veículo, as últimas parcelas fica barata. A do banco não fica. Eu que tenho meu carro que cabe. Mas foi bom o negócio. Paguei um e quatro vezes. Vale mais uma outra vez. Vamos, vamos. Não importa como você conseguir, importa que você conseguir. Vale mais um sonho do que um dinheiro no bolso, rapaz. É, valeu. Os meus amigos estão perguntando como eu consegui dinheiro. Não, mas a gente tem que perguntar. Porque a gente tem a curiosidade também de saber. Não, mas é... Eu falei, caralho. O cara comprou um para elas. Eu não entendi o que ele pagou. Só que assim, o R8... Vai ter que ir embora. Talvez, né? Não, talvez não. Vai ter que ir embora, né? Ficar com dois carros de meio milhão. Que modelo vocês acham que eu comprei? Fala, sapato. O S, o S. O S? Você? O Model 3. Você, Dani? Eu acho que é o 3. Eu chutaria o Plaid, mas o Pai é muito. Eu acho que você comprou um melhor da categoria. É que é muito caralho. Para aí de um Play. Oi! Esse daí seria o top, mano. Não, esse daí... Eu tô torcendo você comprar um Play. Oi, Dani, deixa eu falar. Como que você vai se sentir depois trocando de carro? Porque você tem um V10 na mão, irmão. Pois é. Como que sai um V10 pra um carro elétrico? Você trava o... É só colocar barulho de carro. Lá no... Tem barulhinho no carro, já. Mas assim, mano, eu quero muito passar a experiência de ter um Tesla, mano. Também assim, faz tanto tempo que o cara lançou o bagulho e eu... Eu só andei na garupa, eu nunca dirigi um Tesla. Na garupa? Eu também já andei na garupa. É moto? Nunca segurei o V10. Lá ele! Ainda bem que o Dani tem a oportunidade de andar uns 3, 4 dias. Só que assim, é legal às vezes pegar um mais barato pra você aprender como funciona o Tesla e depois ir evoluindo. Ah, eu já peguei o mais caro também. Você gosta de raro. É muito difícil aquele negócio. Pra você aprender como funciona. Assim, é um carro, igual eu falei, é um carro de mais de meio milhão de reais. Então, mano... É verdade, né? É pouca grana, né, pai? É... Qualquer tesa, mano. Não tem tesa, tipo, menos. É meio milhão pra você começar a ter um tesa no Brasil. Mas, ó... O Elon Musk... Sabe quem ele chegou? Chegou... É... Sabe de nada. Tá sabendo de nada. O que o pessoal queria anunciar na plataforma dele pro Twitter e agora ninguém mais anuncia lá. E sabe o que ele falou? F*** you. F*** you. Boa noite. Ele arrumou uma beija... Não, ele não tá nem... Não, o cara é rico, o cara é tão bom. Eu fiz até um documentáriozinho no começo. Ele é rico, ele é rico. Ele é rico, ele tem um propósito. Isso, mano. Propósito. Quem aqui tem propósito? Ó, e o mais legal de verdade, sabe o que ele falou? Que ele tem dinheiro suficiente pra acabar com a fome no mundo. Mas ele não vai acabar porque ele não quer. Só que ele já ofereceu... Ele já ofereceu dinheiro, só que as indústrias não querem porque aí... Acaba o problema. É, ia acabar tudo. Não ia ter que fazer mais nada, nem comida mais. Não, o cara é... O cara é bravo, não tem que falar, vou comprar o carro dele, mas... Mas... Starlink. Compartilha esse vídeo, marca lá o Elon Musk lá. O Thiago Reis lá do Brasil comprou, mano. Marca lá que quem sabe. Eu vou comprar Starlink e seu Tesla então. Nossa, mano. É tudo dele? É tudo dele. Tem que conectar. Agora a gente tem o Starlink da Tesla em casa e temos agora um Tesla, meu cara. Que você agora, por favor, comenta, mano. Que modelo de Tesla você acha que eu comprei, beleza? Vocês só vão descobrir agora o dia que eu for falar. Esse é meu carro novo mesmo. O modelo certinho, mas o carro é vermelho e é um Tesla. Tá bom? É isso que vocês precisam saber. Comenta aqui embaixo pra mim saber, mano. De coração, espero que vocês tenham gostado. Tá sendo de verdade uma... Mano... Mega de uma realização. Eu escrevi isso num papel, tá ligado? Como meta pra 2023. Ih, Teco, tá dando tudo certo minhas metas aí, mano. Eu fiz o quarto, sabe? Escrevi como meta. Meu quarto tá ficando pronto. Eu escrevi, né, pra comprar o Tesla. O carro novo tá dando certo. A viagem. Mano... Obrigado, Deus. Acima de tudo, obrigado, Deus. Obrigado a vocês aí do outro lado que acompanham esse aqui. E é isso, molecada. Esse é o meu carro novo, mano. Um Tesla que vocês vão tentar agora descobrir qual é o modelo desse carro, beleza? Eu vou indo nessa. Muito obrigado. Valeu!